Vem ver a resolução dessa questão que está viralizando por aí. Qual o valor da expressão? 2 elevado a 2, daí elevado a 2, daí elevado a 2, daí elevado a 0. E aí, gente, será que é difícil de fazer? Como é que você fez? Quais procedimentos você desenvolveu? Então, olha o que eu vou fazer. Primeiro, eu tenho que calcular, será 2 elevado a 2? 2 elevado a 2 é 4? Então, resolvendo aqui dentro dos parênteses, 2 elevado a 2 é 4, ok? Depois, nós temos um outro elevado a 2 aqui, né? Então, 4 elevado a 2, esse aqui. 4 elevado a 2, 16, tudo bem? Aí, tem um outro elevado a 2 aqui. 16 elevado a 2, eu faço 16 vezes 16, que é 256. E daí, está elevado a 0 aqui, 256 elevado a 0. Todo número elevado a 0 resulta em 1, gente. Mas, eu precisava ter feito desse jeito aqui? Não, não precisava ter feito desse jeito. A partir do momento que você visualizou essa expressão, olha como ela estava. Estava 2 ao quadrado, elevado ao quadrado, aí elevado ao quadrado e elevado a 0, certo? A partir do momento que você viu que o último expoente aqui era 0, tudo isso daqui que você teria que resolver primeiro, daí elevava a 0, todo o número elevado a 0 dá 1. E também, se você aplicasse a propriedade das potências, multiplicasse tudo aqui, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, aí 8 vezes 0 dá 0. Aí, ficaria 2 elevado a 0, 2 elevado a 0 é 1. Então, de qualquer forma que você pensasse aqui, o resultado seria 1, ó. Então, marca bem aí. Será que você acertou? Qual resposta você colocou aí no quiz? Então, veja bem para você não errar mais, hein? E aí, vamos lá.